Olá pessoal, hoje o vídeo é super legal porque eu vim aqui com 5 livros que eu indico para você ler nas férias naquele mesmo esquemazinho de indicar 5 livros, sendo um deles geralmente um que eu quero muito ler mas que eu não li ainda ao escolher os livros foi difícil não roubar e colocar mais do que 5, porque gente, 5 é muito pouco né, mas bora lá, vai fazer o que, senão a gente fica aqui o dia inteiro né, conversando e indicando livros eu vou começar com um livro na verdade que ele faz muito tempo que eu li, eu acho que foi em 2011, 2012, acho que 12, porque tem vídeo aqui, foi um dos primeiros vídeos que eu fiz para o canal não vou deixar aqui no cardzinho porque ele é muito vergonhoso, mas se você quiser ainda é fácil de encontrar Sério gente, os vídeos mais antigos, que vergonha da Melody daquela época, mas vamos lá Eu estou falando do Hobbit, faz muito tempo que eu acho, acho né, que faz muito tempo que eu não indico aqui para vocês que eu não falo, não menciono esse livro que gente, maravilhoso Eu pensei nesse livro aqui para indicá-lo nesse tipo de vídeo, nessa temática, justamente porque esse livro aqui faz a gente espairecer É um livro que faz a gente viajar, é de viagem, porém é de fantasia Se você assistiu aos filmes e gostou, você vai gostar muito mais dessa história O Tolkien, ele tem esse poder né, de fazer a gente ir com ele pela criação Então ele vai criar, justamente tipo Hobbit, criaturas que não existem, obviamente, mas que são peculiares e muito ricas Então eu gosto bastante dessa história, lembro que me marcou na época, principalmente por conta da fantasia, da ação, da aventura Então eu tenho certeza que esse livro aqui é uma boa pedida para se ler nas férias Aí um outro livro, uma outra história de viagem, porém, que não tem muito essa questão, aliás não tem a questão da fantasia É Volta ao Mundo em 80 dias, que é o responsável por eu fazer vídeos, resenhas aqui no canal Foi o primeiro livro que eu resenhei, o primeiro livro para o qual eu fiz um vídeo justamente para ele Que foi o que instigou a gravação O próprio título já diz que tem uma viagem em 80 dias e é pelo mundo Então os personagens aqui, eles passam por diversos locais e com a construção desses personagens acontecendo conforme o enredo se desenvolve, sabe? Eu gosto muito, muito, muito das histórias do Julius Verne É um livro fino, olha só, então eu tenho certeza que vocês vão gostar de ler nas férias aí Aí eu pensei, poxa, vamos lá, né, uma viagem um pouco mais longa Não necessariamente em extensão territorial Mas é uma viagem esse livro aqui Positivamente falando, que é A Montanha Mágica do Thomas Mann Se você tem a intenção de um dia ler esse livro aqui, provavelmente será nas férias Porque ele é um calhamacinho, justamente por isso que eu estou colocando aqui também Faça isso com calma, com atenção, com muita vontade É por isso que eu estou indicando também para se ler nas férias Porque, cara, esse livro, ele é fantástico Ele é delicado em muitos aspectos e ele é surpreendente também em tantos outros Nós temos uma filosofia linda aqui envolvendo esse livro E o protagonista, o Hans Castorp Que decide visitar o seu primo, que está internado por conta de tuberculose No alto de uma montanha, num sanatório Ele acaba indo visitá-lo, mas ele fica lá por longos anos E é toda uma discussão acerca do hóstio, do ofício No final, cara, que final é esse? Que último capítulo arrebatador Nossa, todo meu amor por esse livro Então, sério, uma forte indicação Esse tipo de livro aqui para se ler nas férias é ótimo Inclusive, eu li esse livro nas férias de dois anos atrás Faz dois anos que eu li esse livro, olha só Aí como eu dou aula para vestibulandos Eu pensei, por que não, né, aproveitar essas férias Para se ler um livro da lista aí Que seria da Convest, nesse caso Que é o quarto de despejo da Carolina Maria de Jesus Eu amo esse livro também, todos, né Aqui pelo jeito, acho que vocês já perceberam isso Mas enfim, é uma indicação Então tem que gostar mesmo O quarto de despejo é o diário de uma favelada Não ficção É uma mulher que morou na favela de Canindé Entre 1955 e 60 E ela vai escrever para a gente o seu dia a dia Esse livro, ele desperta várias críticas sociais Que são realmente relevantes ao extremo Se você gosta do gênero, né E quer sair do gênero do romance Da aventura, da fantasia Esse daqui é ótimo Ainda mais se você for vestibulando, né Aproveite suas férias para descansar sim Porém, estude Eu acho que esse é um dos poucos livros do vestibular Fulvesti Unicamp Principalmente Unicamp Porque esse daqui é da Unicamp só Que permitem isso Então vá fundo Esse livro é maravilhoso Mas não só você que é vestibulando Qualquer pessoa deveria Qualquer principalmente brasileiro Deveria ler esse livro aqui É angustiante também, tá gente Eu adoro essa ediçãozinha aqui Porque ela tá bem bonita E por último Nossa, ó eu roubando Eu nem tinha percebido isso Mas roubei sem perceber O último livro que eu vou indicar aqui Na verdade, então É o que eu não li Que eu comentei para vocês Que eu tento fazer isso Mas que eu estou para fazer isso É o nosso livro do mês de julho Do Lenda Virginia Woolf Nossa leitura conjunta Para ler livros aí da Virginia Woolf É isso aqui Profissões para Mulheres E outros artigos feministas Tentei então trazer o Não-ficção Além de ficção E aqui nós temos artigos Eu gosto muito de artigos Ensaios, essas coisas Principalmente os que Abordam a literatura no geral Esse daqui sim acontece isso Mas nem tanto também Quanto esse daqui Que é também da Virginia Woolf Mas não está no nosso projeto Que é o Valor do Riso E outros ensaios Aqui tem bastante A discussão da literatura Tá gente? É maravilhoso isso E aqui nós temos A discussão feminista Em torno também da literatura Pelo que eu já pude perceber Estou louca para ler Esse livrinho aqui Que é curto Mas dizem que é assim Vai fundo mesmo Então aproveite as férias Para ler o que você tem Muito interesse O que sim demanda tempo Mas também outras coisas Que são mais curtas Mais rápidas, sabe? Que você pode engolir Não necessariamente ensaios Mas por exemplo A volta A volta ao mundo em 80 dias Eu tenho certeza Que você vai engolir o livro Então aproveite Veja bem o que você pode fazer Para aproveitar o seu tempo Das férias, tá? Isso é muito legal De se pensar assim E organizar as suas leituras Gente, vou ficando por aqui O vídeo não ficou tão longo Graças a Deus Vocês sabem que eu tenho Essa preocupação Vocês já perceberam, né? Que eu tenho a preocupação De vídeos longos Porque, gente Eu falo demais Sabe? Se vocês me conhecessem Pessoalmente Eu sei que alguns aqui Me conhecem Podem confirmar isso Eu sento, falo E fico É incrível Eu gosto muito Mas eu sei que Às vezes aqui Para o formato do YouTube Tem que ser um pouquinho mais Objetivo E coisa que eu tento ser Mas às vezes eu não consigo Enfim Já estou sendo prolixa de novo Espero que vocês tenham gostado Das indicações de hoje Se não é inscrito no canal ainda Aproveite para se inscrever E acione o sininho Lá na página principal Do Literatura E se é super fácil Simples E você recebe sempre Então em primeira mão O conteúdo aqui do canal Como sorteios Enfim Resenhas No geral Um grande beijo Para vocês E a gente se vê No próximo vídeo O vídeo de amanhã Tchau, tchau